Molecada, o sol já tá indo embora, ó Daqui a pouco tá escuro E eu tô aqui esperando pra fazer um R-Wade Como eu falei pra vocês, os Tapu tão rolando Tapu Fim, Tapu Bulu, Tapu Lele E Tapu... Tem algum outro Tapu? Eu não lembro Mas é tudo Tapu, tem quatro Tapu E aí a gente tá na caça aqui, tá ligado? Pra ter todos pelo menos Eu sei que tipo, todos 100% vai ser meio complicado Porque como são muitos, é difícil pegar Um bom assim, tá ligado? Mas Tamo na atividade, vamos ver O grande problema é, meu querido Qual o problema? Quando a luz se for Como que eu vou gravar com essa GoPro? Aqui ó, olha pra mim Ah, ela tem mesmo Ah, moleque, ela tem... Nossa O cara fica seco com ela também, né? Fica Olha isso Eu ia dar até solução, mas Meu celular tá quase sem bateria O que tem carregador aí na bolsa? Vem preparado, cara Você é sempre preparado Molecada, o dia tá acabando Eu tenho que fazer uma evolução aqui rapidinho Porque... Na verdade, ele só evolui com a luz do dia Eu não sei se vai dar ainda Porque tá quase baixando a luz Mas vamos tentar Inclusive, eu queria falar pra vocês Que eu comprei vários radares E ó, tô cheio de Pokémon sombrio Porque eu tava juntando Pra gente conseguir ovinho de 12KM Ó, tá tudo lotado aqui Vários ovinhos de 12KM Pra gente evoluir depois Evoluir não, né? Chocar e aí sim Conseguir algum Pokémon Zika Mas o que que acontece? Tá tendo um evento Como eu falei pra vocês Tem vários Pokémon Um deles é esse Piki... Piki... Como fala isso aqui? PikiPak, né? Ele é bem da hora É um passarinho E eu já consegui 100% Tirando ele, tem esse Ungus também Que eu consegui 100% E é ele que a gente precisa da luz, ó O Ungus só pode evoluir durante o dia Mas tá de dia, cara Como assim, mano? Tá de dia Eu queria evoluir ele agora Pelo visto não vou conseguir Ah, e também consegui Esse dragãozinho aqui no ovo, né? Só que tipo Não tá 100% Eu queria 100% Mas tá beirando, tá ligado? Bom pra caramba Consegui um Tapu Lelê Como eu falei pra vocês E também aqui o Tapu Coco Era isso que eu tava esquecendo, ó Tapu Coco, Tapu Lelê Tapu Bulu e Tapu Fini Pronto, agora sei os nomes E mano Esse daqui você já conhece Eu acho Ou não Mas peguei no evento É a Primarina Ele é a evolução daquele bichinho azul Que tava aparecendo pra caramba Tipo, muito mesmo Nesse meu tempo Peguei também uma Curita Uma Curita Como que fala? Fala pra mim, Luquinha Luquinha que é bom dos nomes, ó Macurita Macurita Não sei como que é Não lembro E o Dark Tricks A gente já tinha também É do evento Então 100% garantido com sucesso Eu acho que daí já era Só vai faltar docinho pra ele Eu tenho uns doces raros Mas é mais fácil capturar Porque tá vindo muito Mas muito assim, sabe? Tipo Pela rua aí Mas bora lá, né? Vamos evoluir isso aqui Que é o passarinho que a gente pegou Vamos ver como que ele vai ficar Porque Eu peguei bastante dele Mas nem um 100% Eu falei Vou deixar pra evoluir Quando tiver o 100% Por mais que esteja aparecendo Bastante Não é igual uma Spot Hour Que aparece toda hora Mas pelo menos Tá aparecendo Isso que é bom Sacou? Então Safe do safe Evoluir ele aqui, ó E ó Eu acho que ele é da Família dos iniciais Eu tenho aqui, ó 82 docinho dele Eu acho que eu vou colocar Um docinho raro aqui Só pra completar mesmo, sabe? Vamos deixar ele com 100 aqui, ó Beleza Deu bom aqui, ó Vamos conseguir então Fazer ele virar um Tucano Caramba, mano Ele vai virar um Tucano mesmo Você tá maluco? E eu não sei se vocês perceberam, gente Mas o Pokémon meio que dá um spoiler Do que vai vir nos eventos É, virou um Tucano mesmo Mas eu vou explicar já já Pra vocês Vocês vão entender Se você parar pra perceber Um mês todo Ficou no banner Do Pokémon Do que ia vir Ixi, eu tô sem internet? Aqui do nada Internet pifou Agora voltou Mas ó, molecada Tem todos os Pokémon Que foram nos eventos Ó, Pikachu Na verdade Raiochu tá rolando O evento da comunidade, né Que foi aquele Golem Que também tava ali Mano, todos os Pokémon Que a gente enfrentou nesse mês E teve evento Tava no banner E a gente não viu Na verdade, eu não vi, né Muita gente deve ter visto Mas eu acabei não vendo Então eu vou ficar Prestando atenção No próximo banner que tiver Porque provavelmente Vai ser o próximo evento Que a gente vai ver Se bem que já temos Atualizações, tá galera Eu sigo as páginas de Pokémon Mais especificamente As aqui, ó Jogadas excelentes A gente já sabe Que dia 1 de junho A dia 7 de junho Vai ter Kyogre Dia 7 de junho Até dia 16 de junho Vai ter Groundon Aí depois vai vir um Mewtwo E depois vai vir um outro Mewtwo De novo Então tem a chance Da gente conseguir Mewtwo Shine 100% também Porque eu não tenho Mewtwo 100% Groundon a gente já tem o 100% Já tem um Shine 98% Então tipo assim Groundon tá ok Agora Kyogre E Mewtwo A gente vai tá na busca Vai tá na captura Com certeza O melhor dia pra conseguir isso Vai ser sem sombra de dúvidas Na quarta-feira Que é o lugar Onde spawna muito lendário Mas a gente vai ter que tá aqui Realmente Em São Paulo No Ibirapuera Então eu vou ter que tá rodando aqui Não vou nem poder gravar Pra você ter noção Porque é tanto lendário Mas tanto lendário Que a gente vai ter que ficar rodando o parque De carro mesmo E tentar pegar o negócio Por que de carro? Galera, eu vou te explicar Eu tô aqui agora no estacionamento Se você olhar pra mim aqui Eu tô no estacionamento Se eu clicar aqui do lado Vocês vão ver que tem raids aqui do lado Eu consigo acessar As raids que tão lá longe Sem precisar ir lá Porque a gente tem o passe remoto Então eu não preciso chegar lá perto Eu só preciso estar aqui perto Entendeu? Então se eu clicar aqui em batalha Coloca o passezinho remoto E a gente já vai poder fazer Uma raid de tapo coco E ó Tem 15 pessoas E a gente vai enfrentar ele Agora Tem a chance de vir 100% aqui agora Tá gente? Ao vivo Só queria falar isso mesmo Vamos enfrentar ele E também dar vários ataques carregados Porque eu tô com Uma missão Que é a missão do próximo level Que tem que dar muito ataque carregado Esse daqui provavelmente É o grounder 100% E o ataque dele demora muito pra carregar Hein gente? Vocês tão vendo né? Só que toda vez que a gente dá um ataque carregado A gente completa Um nível da missão Eu vou trocar ele Pra ver se tem algum mais rápido Não tem O pior que é só o grounder mesmo E aí tem outros grounders aqui Que são os meus Mas Beleza Dois ataques carregados Até agora Acho que vai dar uns 4, 5 E toda vez que a gente Dá um ataque carregado A gente completa um nível lá da missão Se eu não me engano São 200 ataques carregados Que eu tenho que dar E depois conseguir umas moedas de prata Então você que tá assistindo aí agora Me fale Por favor Como que eu consigo moeda de prata Que eu não faço nem ideia Comenta pra mim aí Porque eu não sei realmente Tá pedindo moeda de prata Já eu mostro pra vocês lá Lê Vocês vão entender Tá quase morrendo aqui o Tapu Coco Quase sendo destruído Obliterado Acabado E ó Acabou de mostrar ali ó Você completou alguns ataques Beleza Ok Deu bom Vamos ver qual que é o IV dele Eu não sei qual que é o IV de 100% Mas A gente tem uma Meio que menor noção Sabe Acima de 1,800 Eu acho que já é Um bagulho brabo assim mesmo Se bem que não tem muito Muito padrão né Por causa Que os pokémon meio que mudam Mas Custa né Tentadinha Eu vou testar aqui agora A luzinha do meu celular Porque A gente vai ter que sentar né Porque vai demorar pra caramba O problema é que a GoPro não para aqui Bom Infelizmente o lookinho vai ser o tripé Mas eu queria testar Pra ver se A luzinha dá conta De iluminar aqui dentro do carro Pelo que eu tô vendo pela telinha Tá muito bom Mas tem que ver depois pelo computador Eu tenho que testar tudo isso aqui Porque eu queria fazer O meu setup de pokémon Ser a GoPro Porque é muito menor né Ela é levinha Você leva no bolso E as baterias delas são bem pequenas Então eu acho que eu vou transformar O meu setup de pokémon Na GoPro O único problema da GoPro Eita caramba Ele bateu aqui E eu tô sem o meu O meu Pokémon patch E aí não rebateu de volta Mas continuando O único problema da GoPro mesmo É que quando você vai passar Pro computador Ela divide todos os arquivos Nossa isso aí é um horror Pra organizar Mas tirando isso Muito bom O setup o Cuco não tá querendo vir Como eu falei pra vocês Tinha que sentar mesmo Porque demora Nunca pega de primeira E olha ele não tá vindo de jeito nenhum Será que a gente vai perder ele? Tem nove pokebola Enquanto isso o Luquinha tá aí de tripé Vamos ver Eu acho que vai entrar hein Ah Foi quase Foi quase Tô tacando docinho Dorado aqui ó Pra não demorar muito Mas tá adiantando não Velho Um Dois Hum A terceira ele sumiu Tá Eu tenho sete ainda Dá tempo de pegar ele Vai pelo amor de Deus Nossa mano Não tá entrando velho Eu tô achando que eu vou perder Eu tô achando que ele Que ele vai Fugir Ainda eu perdi uma pokebola Que horrível Olha isso Não tá vindo de jeito nenhum Não é o primeiro lendário Que tá acontecendo isso comigo não tá Teve outro também que eu fiz Só não tava gravando Mas ele fugiu Oh agora entrou Não é possível Ah sim Aí está né Tapocou que foi pego com sucesso Tranquilo Vamos ver Vamos ver Horrível Falei pra vocês Tem que ser acima de 1.800 Tem alguns pokémons que é 1.900 Mas ó Se você rodar aqui pro lado Vocês vão ver que tem mais uma raid Nascendo E tem outra ali embaixo Vai ter mais duas na verdade né A 6.32 E a 6.24 Tá quase Dá pra gente ficar aqui Pegando alguns pokémons E aí fazer uma raid Né São quatro Como eu falei pra vocês E aí meio que A gente tem que ter Pelo menos um de cada Só pra aumentar a Pokédex Não é um pokémon assim Que eu tenho vontade De ter pra PVP Por mais que muita gente Tenha falado Que o Tapu Lele Eu acho que é o Tapu Lele Não não Acho que é o Tapu Mano não sei qual é o Tapu aqui Eu tenho vários Eu confundo velho O Tapu Fini É tão falando Que falaram na verdade pra mim Que o Tapu Fini É um pokémon muito bom Pra PVP E esse daqui foi o máximo Que eu consegui Porém Só foi ele né O resto Veio tudo horrível Então é isso Temos aqui o Tapu Fini Temos aqui o Tapu Lele O Tapu Coco Só falta o Tapu Bulu É o Tapu Bulu Que tá na raid? Não lembro Mas só falta um Pra gente ter os quatro E daqui a pouco vai liberar Daqui uns 40 minutos Vai liberar mais uma E isso daí é uma bom Porque realmente Eu não preciso ficar Indo lá até o Pokéstop Pelo que falaram A Niantic tá querendo tirar Esse negócio Tá querendo fazer voltar A ser tudo presencial Mas isso daí vai Cagar o jogo Nervoso Porque deu um adianto Na nossa vida Tem essa parada Que vocês não estão ligados Tipo É muito Muito bom Então Não sei o que eles estão Planejando Só sei que tá dando bem ruim E Tem várias missõezinhas Eu tenho que evoluir Só mais um pokémon Provavelmente é aquele Que eu só consigo evoluir de dia E aí a gente já vai terminar Essa missão aqui E ganhar um pokémonzinho Que vai aparecer aqui Do nada E pra finalizar então Como eu falei pra vocês Aqui tá o meu level Tá 42 E aí pra fazer A missão Eu vou ter que usar 200 ataques carregados Tá quase E aí eu preciso de Três medalhas de platina Na verdade não é de prata É platina Então comenta aí Como que eu consigo Essas medalhas de platina Porque eu nunca Nem vi na minha vida Nem sei como que faz Pra fazer isso Será que é aqui ó Será que eu tenho que conseguir Medalhinha aqui Mas como que eu consigo mais velho Esse é o meu problema Como que eu consigo mais medalhinhas Não faço nem ideia O que que é isso Isso aqui é medalhinha Não é possível Eu não sei o que é isso gente Só sei que eu tenho que fazer Mais três Ah não Medalha é aqui embaixo ó Ah entendi Bom eu acho que é isso Eu acho que eu tenho que completar Algumas missões Pra ganhar a medalha É isso No caso Essas daqui que são de bronze Elas tem que virar de prata Eu tenho que mega evoluir Um pokémon cinquenta vezes Ou eu posso Mega evoluir Vinte e quatro espécies Diferentes de pokémon Nossa São várias missões Que a gente tem que fazer É Tem encontro surpresa Na função de retrato gol Que no caso é Quando você vai tirar a foto De algum pokémon Aparece um outro Pegar o No Que é aquele pokémonzinho Muito difícil de pegar Pegar cinquenta ratatá Beleza Então quando tiver ratatá Eu vou pegar também bastante E treinar sem pokémon Ou seja Tipo Colocar de pet aí Sem pokémon treinar eles Meu Deus do céu Caramba velho Eu nunca consegui treinar um Não mas agora tá mais fácil Colocar todas as estrelas? Uhum Tomara Porque pô Sem pokémon hoje em dia Estrela não Um coraçãozinho né É um só Ou todos os coraçãozinhos? Todos os coraçãozinhos Eu acho Não sei Nossa Antigamente Quando você fazia isso aqui Toda vez que você completava Um coraçãozinho do pet Aumentava um coraçãozinho aqui Então era dias Pra você conseguir Aqui ó Ganhar mais de nove corações Era dias Hoje em dia não Hoje em dia é ganhar coração Então toda vez que Você tá com seu pet E ele ganha um coraçãozinho aqui ó Aí meio que tipo Adiciona um coração a menos Aqui em cima Então tá muito mais rápido Em vez de ser aqueles Quarenta dias Pra evoluir um coração Agora estão pedindo Corações só Nossa tá muito mais de boa Muito mais fácil Do que antes Por isso que eu tô colocando Meu metagross aqui Cem por cento Pra gente deixar Tunado ele Tá lá porra Amigos Tá escuro já Mais um teste aí Pra nossa camerinha Pra ver se ela funciona ok De noite E tá na hora quase Da nossa raid Faltando aí Menos de dez minutos Pra gente fazer mais uma Raidzinha E ver o que vai vir Tá uma triste Que eu não consigo colocar Esse suportezinho Ali dentro Porque ele cai né Não tem onde colocar Mas vai dar pra gente Fazer de boa Eu acho Que eu tenho um lugarzinho Aqui pra eu sentar ó Em cima do carro aqui Se liga Tomara Que a câmera não caia Parece que tá seguro Eu acho Tô vendo o capô do carro Tomara que não dê nada Mas ó O que que acontece Eu tava explicando pra vocês A parada do pet E é justamente isso Antigamente mano Toda vez que você dava Um docinho pro pet Você ganhava alguns corações E aí alterava Um dia Aqui nesse treco aqui ó Agora tá diferente Agora tá Ganha mais corações Ou seja Se eu colocar agora Por exemplo O meu petzinho Pra batalhar comigo na raid Se pá A gente vai conseguir Mais três coração E aí a gente vai ganhar Mais três coraçãozinhos lá Entendeu? Então tá muito mais rápido Antigamente tava muito mais lento E eu acho que isso daí Veio pra somar Porque dava preguiça velho O único pet que eu tinha Era o Articuno Que eu fiz ó Há muito muito tempo atrás Porque não compensava Você deixava o pet com você lá O dia todo Pra ganhar um tesquinho ali Do coração Entendeu? Ó tem mais um pokémonzinho aqui ó Do PicPack Vou dar um docinho aqui Abacaxi pra ele Pei Vamos capturar o brabo Seis docinhos Tá vindo bastante desses pokémons aqui Só que vai acabar né A gente tem que aproveitar agora Porque vai acabar Eu consegui todos os 100% Então tô bem feliz Mas eu acho que tá faltando algum ainda Tá faltando algum mesmo E eu ganhei alguns docinhos raros na raid Que eu vou colocar aqui nesse daqui ó Pra gente tentar evoluir também ele depois Pra última evolução dele Ah 16 doces eu tenho Tá quase Mais umas duas raids Acho que eu consigo Colocar ele no brabo Tá quase dando time na nossa raid Falta 4 minutinhos E depois dela apareceu mais uma Só que eu não vou fazer não Só tô esperando aí Pra pegar o próximo Que eu não tenho Inclusive gente Eu tenho uma dúvida também Pra perguntar pra vocês Pokédex Tá aqui ó Tá de boa Só que Onde que eu vejo Qual pokémon que tá faltando Eu sei que eu tenho Tipo Vários ó Ele tá falando ali ó Que foi pego 609 E eu vi 695 Mas aonde que eu vejo Quantos que tá faltando Total sabe Que dá um zoio mano Tem muito pokémon que eu preciso evoluir Que eu não evolui Se eu vim aqui agora Pra vocês terem noção ó Colocar 4 asterisco Vocês vão ver vários pokémons 100% Que eu tenho aqui ó Que as vezes não foram evoluídos Eu queria evoluir Mas eu não vou evoluir agora não Porque Vai que dá algum evento né Que se a gente evoluir A gente ganha um ataque Então não vou evoluir agora não Desse detalhe Malotinha 100%zinho Magikarp Depois que eu pago Tá tolerância de 20 minutos pra sair Sério? É Eu não sabia Aqui apagou o estacionamento gente Agora ferrou Será que dá tempo Pra fazer uma batalhazinha aqui ó Na Liga Mestre O Metagross ele não tá? O que aconteceu com o Metagross? Ele tá destruído? Como assim mano? Por que eu não consigo usar o Metagross? Oxe Ele tá de pet ali molecada Não era pra ele tá Ele tá morto mesmo de pet Como assim velho? Não faz nem sentido Ele tá aqui comigo andando Ele tá derrotado Tipo Nada a ver com a paçoca Você tá louco É mas nem vai dar tempo agora Até porque Tá faltando um minuto pra raid Eu já vou tentar pegar de primeira Porque se lotar A gente já fica Menos tempo aqui A gente já vai embora logo Porque igual a Luginha falou Tolerância de 20 minutos Ele paga o estacionamento Eu não sabia Nossa pior que apareceu Mais duas raids aqui Tem mais uma aqui ó Daqui 10 minutos Bom Eu vou fazer o que? Eu vou fazer essa Depois eu penso na outra Não sei se a gente espera aqui Clica na raid Vai embora depois Ou se tem como pegar por fora Assim pela rua Mas vai dar bom Tá lá atrás ó 15 segundos Pra liberar a nossa raid Eu já vou clicar aqui nela Ela é a última né Lá de lonjão Vai abrir Em alguns segundos Vamos dar um zóio 4 3 2 1 E vamos ver Qual que vai ser Chocou Ah Não tá com o coco De novo Será que vai ter gente aqui? Vamos clicar aqui ó Porque dependendo É muito longe Se o pessoal não entra Nossa já tem 10 Adoro quando lota Que mó rapidão Eu vou colocar o meu metagross Como eu falei pra vocês Pra meio que tipo Aumentar o coraçãozinho lá E a gente ganhar Os coraçãozinhos a mais Só pra ver se vai dar certo Igual eu tava falando pra vocês Mas se minha teoria tiver certa Eu vou ganhar 3 corações Ou até mais E aí a gente já pula Pro próximo coração Vamos ver Isso é uma coisa que o Pokémon Tinha que mudar Depois que tá lotada a raid Ele devia já zerar o time Sabe? Devia tipo Ir lá por 10 segundos já Porque não tem por que esperar Já tá com 20 pessoas Você fica meio que esperando à toa aqui Vamos ver se eles escutam Minhas preces E muda essa parada A sensação que eu tenho Jogando esses joguinhos online assim Que os donos são tipo deuses Aí a gente pede assim Muda isso, Deus Aí ele vai lá e não escuta É ou não é? Tipo tem os ADM lá Que eles GM, sei lá É Eles tão lá escutando as orações Mas tipo Não Não vão facilitar Não vão facilitar Vamos deixar ele viver 2 segundinhos Vamos ver quanto tempo vai demorar Pra ele ser derrotado Com 20 pessoas O bom é que como eu tenho aqui Os ataquezinhos No Metagross A gente já consegue dar vários carregados Poxa, o que aconteceu? Travou? Ih, tá girando a Pokébola lá Travou Hum Não é possível isso Voltou Nossa, voltou sem vida nenhuma E eu não bati nada 100% não vai vir pra mim, molecada Porque eu bati pouco Caramba Travou legal, hein? O meu Metagross morreu E o Tapu Koko Tá quase indo pra fita também, velho Ah, mas o outro tá carregado Ah, não deu Finalzinho assim Ia carregar Acabou o time Vamos ver Vamos ver o IV Vamos ver se eu consigo enxergar ali em cima 1,764 Horrível também Horríveis Ganhei 12 revives 3, Rariquente Nossa, Rariquente tá horrível, hein? Tá vindo pouquinho, molecada Antigamente vinha 12, 13 Agora tá vindo pouquíssimos Bom, a gente já sabe que isso aqui é ruim também Poderia vir mais rápido, né? Pra poupar nosso time Vai lá, vai lá, deuses do Pokémon Manda mais rápido ele Aí, ó Não vai Capturado com sucesso Foi de segunda Pelo menos Foi melhor, ó Ouviu minhas preces, tá vendo? Deixa eu ver o IV dele Hum, horrível E vamos fazer o teste ali do coraçãozinho Será que funcionou? A gente batalhou junto Ganhamos dois corações Tava faltando quatro ali em cima Vamos ver agora Aí, ó Falei pra vocês Ó, tá muito mais rápido, velho E aí, parece que toda batalha que você batalha Você ganha dois coraçãozinhos Interessante A única coisa que eu preciso fazer é reviver ele Porque ele está caído E curá-lo, né? Pra ele participar da próxima Bom, o Luquinha pagou o estacionamento que horas? Se eu não me engano, o Luquinha pagou o estacionamento há oito minutos atrás Dez Oito Porque tem a notificação aqui De quando você pagou Aqui, ó Seis e dezoito Seis e dezoito Ou seja Foi dez, né? Dez Ah, é verdade A notificação bem depois Onze minutos A próxima raid que tem aqui perto Cadê ela? Tá, três minutos Dá pra eu clicar nela E aí a gente vai ir A gente sai Pra não pagar de novo o estacionamento Que é treze reais Ah, longa distância, sorry? Hum? Não, ela tá aqui do lado Então Se eu pegar o passe de longa distância Eu consigo jogar de qualquer lugar Bom, aquele ginásio ali Que tá com a raid Tá bem longe Eu não sei se vai ter gente lá batalhando Mas vamos esperar Falta um minutinho mesmo Vamos dar uma esperada Quanto tempo a gente tem? Foi seis e dezoito O que eu tô dando dedo? Quinze minutos O jogo passou Quinze, né? Ah, é melhor a gente ir no portão mesmo Acho que o portão A gente vai chegando mais perto também, né? Pode ser Pode ser também Mas é melhor a gente estar lá perto Qualquer coisa a gente já sai já É O portão é meio longinho daqui, gente Com esse trânsito que tá aqui É perigoso algum carro empacar nós E agora cadê o negocinho? Papel? Tá com a sua mão Tava comigo agora Será que eu guardei aqui dentro? Meu Deus, agora chegou Eu não quero sair Aqui, ó Nossa Nossa cara aqui Cara Eu tenho costume de fazer isso E deixar aí Três segundos, né? Vai dar tempo de pegar aqui ainda Ó, tem que cuidar Tem um cara aí atrás Não tem câmera? Tem que ter um Tá com uma luz gigante aqui dentro, né? Ó, abriu a raid, mano Era que eu precisava É o Tapu Bulu Vem, Bulu Tem uma pessoa lá Vamos ver se tem mais dentro Porque às vezes buga, né? Não tá dando pra ver, véi Tem um bagulho de Mega Evolui disponível Vou colocar o meu Metagross Cadê você, Metagross? Ah, aqui, ó Metagrossinho Entrando Mano, o que que tá pedindo pra Mega Evolui? Charizard, véi Eu não quero Mega Evolui Eu só quero ver quantas pessoas tem aqui dentro Tá bugado Eu não consigo ver Tem um negócio escrito aqui em cima Que ódio E é o que eu falei pra você, gente Ó, tem uma fila pra sair Então tem chance mesmo de dar ruim É até bom a gente sair agora Eu acho que tem seis pessoas Pelo que eu tô vendo ali Tem um seisinho pra cima Seis já dá pra gente fazer Então tá de boa O problema é a gente sair aqui agora, né? Eroo Agora elas cortam Hummm Não tem como se cortar pra cá, ó Não Não dá pra meter o Luque, Edu Não, vai ter que pagar o estacionamento de novo Ah, eu falei isso Porque eu vi a gente me na fila É, a culpa não é nossa, né? Ah, é Ou é Ou é Ou é Ou é nossa Ou é nossa Porque a gente tava aqui, né? Eu tava aqui, lá Não, mas se bem que O tempo do Luquinha voltar pro carro Foi dez minutos Realmente, a gente chegou Ele chegou assim, demorou três minutinhos e a gente saiu Ainda bem que eu trouxe a notinha Porque assim, vai, tá pago Tá aqui Tô na fila É, quantas pessoas foram ali na raid? Deixa eu ver Três? Não Seis? Não Nove Acho que foi nove Não, nove tá de boa Agora que não tá travando a internet Eu consigo ajudar meus amigos aqui a destruir a raid E aí a gente vai pegar o Tapo Bulú Que é o único que a gente não tinha O último, na verdade, né? Metagross tá brigando Vai ganhar mais dois coraçãozinhos E a gente já parte pro terceiro coração dele de pet Melhor coisa Bom, enquanto estamos aqui fazendo raid numa boa Acho que vai dar tempo até do Luquinha segurar a câmera Pra mim capturar aqui, né? Porque não tem nada Tem um pilantra querendo cortar a fila do Lucas Ó, fica ligeiro aí, Luquinha O cara tá querendo cortar, ó Não tô nem vendo ele, Edu Só fila, não Você tem que ver Ele vai tentar, ó Ele tá embicando Eu vou filmar aqui na cara dele Assim, pra ele ver que a gente tá filmando Fazendo caca Abre a janela aí Abre a janela Que eu vou filmar esse pilantra Vou filmar mesmo? Vou Com o flashzão Ele mostrando, ó O cara tá querendo roubar aqui a nossa fila, molecada Ó, a fila tá aqui O cara tá querendo embicar aqui pra roubar a nossa fila Não vai nem a pau O Luquinha vai meter o louco aqui, ó Estamos filmando aqui Já filmamos que a gente tá certo Se der briga aqui, molecote Ó, tá andando Se der briga aqui, você já sabe, né? Tchau Eu acho que isso daí recuou ela O que ela nem mexeu, você viu? Você também? Depois de fazer isso com ela Eu acho que ela olhou a câmera assim E falou assim, eita Esse aí é... Você é louco Eu queria deixar bem claro mesmo que a gente não tava errado O que aconteceu isso hoje, né? O cara querendo entrar na sua frente Aquele ali deu raiva, hein? Deu raiva? Deu, porque ele conseguiu entrar atrás de mim ali Ele cortou, tipo, umas 15 pessoas na fila Nossa, que ódio Vamos lá, molecote Vou tentar capturar aqui, ó Se a fila andar, você me avisa que eu pego a câmera Tá pro Bulu, entra Pelo amor de Deus Que a gente não tem tempo, cara Filo andou Nossa, ele não entrou, velho Dá a frutinha pra ele Dá espaço não Dá espaço não que a gente não tem tempo O cara tá querendo dar régua pra eu sair, gente Não vamos dar espaço não Porque senão a gente vai pagar o acessamento Tá com mais uma pokebola Dá pra sair por aqui? Dá, não, tá de boa, então Dá pra dar tempo Tá pro Bulu, não entrou ainda Mas vai entrar agora Eu tenho fé Não entrou de novo Mais uma tentativa Vamos ver Não entrou de novo Tô tacando a pokebola Enquanto a gente tá na fila aqui E entrou um cara na nossa frente Cortou todo mundo, velho Nossa, que ódio que dá Desse povo Mas ó, tá pro Bulu Completado aqui Na Pokédex Era o único que faltava Pra completar esses daqui, ó Temos os quatro aqui juntinhos Um dos outros Deixa eu ver só o IV dele Porque como ele tá com clima adicionado A gente não consegue ver O CP dele certinho Mas mesmo assim foi ruim pra caramba Bom, molecada Foi isso então Vemos aqui pro Ibira Eu queria só fazer essas raids mesmo Porque aqui do ladinho, velho Sempre lota E quando não tem pessoas Provavelmente tem hacks Então sempre as raids vão estar cheias É mó bom jogar aqui por causa disso Aí eu falei Tô aqui em São Paulo Vou dar um pulinho lá Pra fazer umas raids Daquele jeito mesmo É nóis Bom, molecada Esse foi o vídeo Gravei de GoPro hoje Pra testar Pra ver se ia dar certo Fala como que tá aí o áudio Fala como que tá a imagem Que eu vou melhorando assim que possível Pode deixar Mas, mano É muito bom gravar com GoPro Porque ela é pequenininha Cabe no Ghost Então pra gravar Pokémon É perfeito É o setup de Pokémon, velho Quem tiver curiosidade Sai lá no meu canal Ver um setupzinho de vlog que eu fiz Que é isso que eu tô usando Ele tem luzinha Tem microfone Tem a telinha que vira Mano, perfeito demais Agora eu tô indo embora Beijão É nóis Valeu Falou Fui Fui